Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Esse dia é chuvoso, mas eu vim aqui no Orquidário Fogaça. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, muito bem. Que plantas são essas aqui, Jaque? Essas são a Bifrenária, tá? A Bifrenária tem algum outro nome? Ela é só a Bifrenária mesmo, tá? O pessoal vem aqui e chama de bananinha, mas por causa do burro, mas o nome dela é Bifrenária. Põe mais aqui perto essa floração pra me ver. Perfume maravilhoso, né? Ela tem um cheirinho muito bom, tá? É a época dela agora? Agora é a época dela, tá? É da branca, tá? Ela é um cheirinho um pouquinho, a amarela floresce em uma outra época. Ah, tá bom. E ela entolceira mais rápido? Ela entolceira mais rápido, só que pra ela florir, você tem que deixar ela bem apertadinha, tá bom? Um vaso pequeno, né? Só aquela regra de vaso pequeno. Quanto mais você muda pra caber mais ela, mais ela vai dar a muda e não vai soltar a flor rápido. Não vai soltar a flor rápido. Ainda mais pode ser cultivada em vaso de barro? Pode, pode ser cultivada. Cachepô também? Tranquilo, pode. E ela quer... Como de luminosidade que você pode pôr ela? Olha, ela você pode pôr 50% também, tá? Sobrite de 50%? 50% pode pôr. E é uma planta bem resistente, né? Aparentemente. Muito resistente. Ela é muito tranquila de cuidar, tá bom? Ela enche bastante, mas não pode ter. Ela fica bem leve, porque tem muita raiz nesse dente. O substrato tem que ter um substrato bastante... Tem bastante dreno, tá? Dreno. Pode ser uma casca de pinos, pode ser uma argila expandida, pode ser pedra brita. Ela vai em madeira também? Vai em madeira. Tá, em cachepô de madeira, pode ser no tronquinho, né? Ela enraiza bastante, então tá muito bem em madeira. Aí aqui tem a florzinha, a branquinha. No final da vida dela, a flor fica amarelinha, tá? Vai ficando amarelinha. Quanto tá custando cada torceira dessa? Olha, a vida serve R$ 50,00 cada doceira, tá? R$ 50,00. Você acha que consegue chegar em casa com essa floração? Com a floração, consegue, porque é uma floração bem resistente. Bem resistente, né? Parece meio artificial, né? Ela é bem durinha, pode dizer que é bem firminha. É muito resistente a floração dela. Perfume maravilhoso, né? É uma grata, perfumada mesmo. Tá aí, pessoal. Chega na sua casa com essa floração. É uma planta bastante perfumada, entorceirada. São vasos maravilhosos que tem aqui. Bem grande mesmo, né? Super resistente. E é uma planta que se adapta aí num sombrite de 50%. Você pode regar toda vez que ela secar. E pode trocar de substrato. Pode pôr um substrato mais drenado, pode colocar em árvore. Entorceira bem, raiza bem. E floresce depois, nessa época aqui, né? Na época do mês de outubro, né? E aí é o tempo que ela começa a florescer. Então, já garantam aí a planta de vocês. Vai chegar na casa de vocês aí com essa floração. Tem todo esse lote aqui. São algumas plantas, mas já garanto de vocês aí. Pra que vocês não venham perder essa chance aí. E tá custando mesmo? Qual que é o valor? 50 reais. E você manda pra todo o Brasil? Mando. E qual que é o telefone daqui pra falar com você? É 940-67-1581. Tá bom. Quem atende é só você? Agora é a Raia. Tá bom, então. E se vocês que tiveram alguma dúvida, nesse WhatsApp aí, elas mandam foto pra vocês, tanto dessa planta aqui, quanto de outras plantas que a gente vai mostrar ainda aqui. Tá bom? Então tá bom, Jaque, obrigado. Até o próximo vídeo. Se não, até o próximo vídeo, pessoal. Então, pessoal, essas são as brifenálias. Estão floridas aqui no Arquidário Fogaço. Se vocês quiserem, é só chamar a Jaqueline aí no WhatsApp. E espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam, se inscrevam, compartilhem. Compartilhem esse canal com quem não é inscrito, pra que a gente possa alcançar mais pessoas. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal. Tchau.